Peguem a pipoca e o refrigerante, porque hoje o Galera Conectada tá diferente. Hoje eu vou dar dica do que tá em cartaz na felonas pra vocês. Apesar do sorriso sempre doce e marcante de Julia Roberts, a atriz de Uma Linda Mulher chega nos cinemas no papel da madrasta do clássico Conto de Fadas Branca de Neve. A adaptação Espelho Espelho Meu ainda conta com Lily Collins, no papel da protagonista de Pele Branca e Cabelos Negros. Era uma vez um reino encantado, onde havia uma linda princesa. Uma pele tão branca como a neve e o cabelo tão escuro como a noite. Blá, blá, blá. O cabelo dela não tem nada de mais, é horrível. E ela tem 18 anos, ela nunca viu o sol, por isso é tão branca. Em abril. Espelho, Espelho Meu. Existe alguém mais lindo do que eu? Branca de Neve. O quê? O quê? Branca de Neve. Uma história clássica. Você quer escutar? Tem um novo final. Não são rugas, são só marquinhas. Expulsa para a floresta. Conseguiu? Como mandou, majestade? Estou impressionada. Você não é tão patético e bobo como sempre pensei. É a coisa mais gentil que já disse pra mim. Você vai conhecer. O príncipe é rico. Eu vou casar com ele e os meus problemas de dinheiro serão solucionados. Uma história que ainda não foi contada. Organize um vale. Vamos impressionar esse rapaz loucamente. De romance. Eu acho a Branca de Neve a mulher mais linda do mundo. Discordo de você. Mistério. Quem é você? Branca de Neve. Branca de quê? Nem tem. Poder. Não cabe, majestade. Você tem que dar um jeito para caber em mim. Sabia que eu tinha o mesmo tamanho. Imagia. Eu usarei a poção do amor. Amor de cãozinho? O que eu vou fazer com um cãozinho? Me chama de cachorrão. Pega! A rainha vai casar. Recupere o seu reino. Houve muitas histórias em que o príncipe salva a princesa. Está na hora de mudar o final. Você está com os bandidos? Você está com a rainha. Vamos ajudá-la? Ela se vira sozinha. Você está tentando me atacar e eu estou prestes a beijar você. Os bandidos têm uma líder? A líder é a Branca de Neve. Quem quer estragar um casamento? Eu estava tendo um dia excelente. Todos têm a magia dentro de mim. É... Pronto. Eu vou ter um final feliz com certeza. Espelho, espelho meu. Alguém sabe como acabar com o feitiço? Diga oi para o meu amiguinho. Eu vou ter um final feliz com você. 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 Para quem é fã de filme nacional, temos duas estreias este mês. A primeira é o filme Xingu. O diretor Carl Hamburger apresenta um olhar sobre a vida dos irmãos Vilas Boas e sobre a criação do Parque Nacional do Xingu. De acordo com os relatos do elenco do filme, percebemos que a intensidade vista não é só atuação. Foram dias difíceis, gravando no calor de mais de 40 graus em meio à mata e sujeitos a cobras O resultado final chegou ao cinema dia 6 de abril. O objetivo da expedição é pegar o país de norte e sul. Nós abrimos a picada. Orlando, Claudio e Leonardo Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Estão cercando a gente. É índio. Gira pra cima! Sobe pra cima! Alguém sabe fazer canoa aqui? Vai flechar, caralho. Vai flechar a marco. Calma! Calma! Vai lá baixo! Orlando! Claudio! Vilas Boas! É, cadê? Cadê? Tuiú? Tuiú? Avião? Não cobiçarás a mulher do índio. Sério. O que ele tinha que fazer era separar uma área grande. Um império de nações chingonas. Qual é o Japão, o Katanã e o Empadio? Bota isso no papel. Um mapa definindo as fronteiras, né? Nós construímos isso aqui. E é por onde os brancos vão entrar. Eles vão entrar de qualquer jeito, Claudio. Limpa o caminho, mas tem que ser rápido. Se eles querem a gente, tem que ser do nosso jeito. Isso aqui é território indígena desde quando o índio tem terra. Eu tô avisando. Três irmãos. Dois mundos. Uma missão. É uma coisa deles que morre pra sempre, assim que a gente gosta. Xingu. O segundo filme nacional é o Santos. Cem anos de futebol arte. No dia 14 de abril de 2012, o clube da Vila Belmiro completa o centenário de sua história. E pra comemorar em grande estilo, lança o documentário Santos, cem anos de futebol arte. Que chega ao grande público a partir do dia 27 de março. Vamos entrar lá e vamos ganhar isso aí, pô. Não tem essa de torcida não. Vamos embora. Aquele seu gol vai com a presidência de nação. Naquele momento eu passei a falar de novo. É impossível eu torcer para o outro time. do centro. Juari está aberto o placar do Morumbi. Aquele grito de guerra legal, mas se hoje eu não perco esse título. E não perdi. Podia estar jogando até hoje que jamais eu ia perder. E o Giovanni, que antes do jogo prometeu e cumpriu. Você é um cara de palavra, Giovanni. Lembrando os velhos tempos do Santos bicampeão do mundo. Presidente, é com isso aqui que a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro? Esse neguinho aqui da canela fina e esse baixinho aqui cabeçudo? Eles voltaram pela época áudio do futebol brasileiro. A incorporação do drible randômico. Tostoyevsky, Tostoy, Santos, então ele entra nessa categoria. Não é um sonho, não é um jogo criado eletronicamente. É o Santos fazendo o gol. A rapidez de Playstation. Em 15 minutos pode tomar 3 gols e em 10 minutos pode fazer 4. Olha o que você vai falar, todo mundo escutando aí. Não, pode deixar. Eu falei, pô, não estou entendendo mais nada. O Santos nos dá essa ideia, a beleza por fim acaba triunfando. O Galera Conectada vai para um rápido intervalo, mas a gente volta com mais dicas para quem gosta de teatro. Tchau.